Efeito rebote das canetas para emagrecer, como são popularmente conhecidas. Quais são elas? Ozenpik, Saxenda, também Trulicite, Victoza. Eu já falei a diferença entre elas e o intuito desse vídeo não é explicar detalhadamente sobre cada uma, porque eu já fiz isso. Então eu vou deixar na descrição aqui, se você quiser conferir. Esse vídeo é um vídeo de continuação, porque muitas pessoas perguntaram, ah, é o efeito rebote? Fala um pouco sobre isso. Então pessoal, vamos lá. Essas medicações que são injetadas no subcutâneo, como é que elas atuam no nosso corpo? Para explicar, para entender sobre o efeito rebote, você precisa entender isso. Então, elas diminuem, elas retardam o esvaziamento gástrico, então o alimento ele fica mais tempo no seu estômago, no intestino, e isso causa uma sensação de plenitude. Esse é um dos mecanismos. O outro mecanismo é que ela também atua na saciedade. Então você precisa ingerir porções menores, uma quantidade menor de alimento, para se sentir saciado. Esse é o segundo ponto. Tem um benefício adicional também, que é de conseguir aumentar a secreção de insulina. Isso ajudaria no controle glicêmico. Esse efeito de aumentar a secreção de insulina, ele depende do aumento da glicose. Em pacientes que já estariam com uma glicose normal, ele não causaria uma hipoglicemia, um aumento sustentado dessa produção de insulina. Então isso aí vai depender dos níveis de glicose. Mas os dois primeiros mecanismos são aí responsáveis, são os principais, o principal mecanismo de ação para o paciente reduzir o peso, emagrecer. E agora, como é que funciona o rebote? Antes disso, deixa o seu curtir aqui, que isso ajuda esse vídeo a ser distribuído. Se você não me conhece ainda, eu sou o Dr. João, eu sou endocrinogista. Aqui eu falo sobre emagrecimento, tireoide, diabetes, temas de medicina. Então se inscreva, se você já for inscrito, não esqueça de ativar o sininho, porque assim o YouTube te avisa sempre que eu postar. O paciente começou a utilizar os análogos de LP1, aquelas medicações que são também conhecidas como as canetinhas para emagrecer, que eu citei no início do vídeo, o Ozempic, o Trulicite, o Saxenda, enfim. O médico avaliou, viu que ele não possuía nenhum tipo de contraindicação, muito pelo contrário, possuía indicação, teria benefício de utilizar para fins de emagrecimento. E o paciente, ele de fato perdeu peso. O paciente começou a emagrecer, começou a reduzir o peso. Só que esse mesmo paciente não fez as modificações de estilo de vida. Ele não está fazendo uma reeducação alimentar, ele não está fazendo exercício físico, ele não regulou o sono, enfim. Ele não fez as mudanças básicas. Ele simplesmente reduziu o peso, ele emagreceu, por conta desse mecanismo de saciedade, de conseguir se sentir mais saciado, mais pleno. O alimento, ele fica mais tempo no estômago. Só que esse efeito, ele é reversível. Depois que você parar de utilizar a substância, esses efeitos secundários à medicação, eles vão desaparecer. Qual que é o tempo que esses efeitos duram? Por exemplo, o Ozempic e o Trudicite, geralmente o efeito pleno deles é de uma semana. E o Victose e o Saxenda, de 24 horas, um dia. Então, depois que o paciente, ele suspender a medicação, ele vai ter o rebote se ele não fizer essas modificações. Ele não vai conseguir manter o peso, porque ele emagreceu por conta das medicações. Então, se você aí tiver com essa dúvida, se o efeito ele é reversível ou não, saiba que ele é reversível, e depois você vai voltar ao peso anterior à medicação, se não fizer nenhuma dessas modificações aí. Um abraço! Tchau!